A barra é pesada O garimpo mandando dinheiro pra ela E ela transando com outro Não estava mais à minha espera Apesar de eu ser traído Eu tenho que te agradecer Se não fosse a lei de ânimo, meu Deus Como era que eu ia sobreviver? Mas eu ainda te peço Pra você vir me aquecer Volte pra casa, lei de ânimo Venha comigo me ver Eu preciso de você Pra me aquecer com seu calor Sou um que mais te ama, meu bem Péssimo de você, amor Mas só vou te aceitar Se você me prometer Que vai namorar sua escondida bandida Pra eu nunca mais saber Que vai namorar sua escondida bandida Pra eu nunca mais saber A lei de ânimo já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A lei de ânimo vai pro garimpo Arrumar dinheiro pra eu gastar no cabaré A lei de ânimo vai pro garimpo Arrumar dinheiro pra eu gastar no cabaré A lei de ânimo já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A lei de ânimo vai pro garimpo Arrumar dinheiro pra eu nunca mais saber A lei de ânimo vai pro garimpo Arrumar dinheiro pra eu gastar no cabaré A lei de ânimo vai pro garimpo Arrumar dinheiro pra eu nunca mais saber